Hoje vou aprontar com ela Dá um presente aqui Que eu vou dar pra ela Nunca deu nada pra ela, não foi? Será que ela vai gostar do presente? Eu sei que ela vai zangar Será? Vamos ver, vamos levar Leva a moto Não, vou no Jumete Vamos embora Ai pega o beco, pode ir É pra cá Matheus? E tu vai pra onde? E tu vai pra onde? Ai é uma jumenta Matheus Tô desconfiado com esse negócio Bora É pra cá É pra cá, amor Não quer não Tô desconfiado Levanti um metro por mato Desconfiado de zero, sai fora Desrespeita rapaz É pra cá, rapaz, Jumete Pra cá o que não? É pra ali, Matheus Tu vai dar uma jumenta pro mato Tu vai dar uma jumenta Tu vai dar uma jumenta E é? É Bora E aí é um presentão agora Esse presentão tem que rolar Toda a pereira que eu nunca dei nada pra ela Aí agora sim menino Será que ela vai gostar? Ela vai ficar valendo Se ela não der um morro nesse jumento Será? Tô dizendo Ela não é doido não É Aqui é com maior carinho É É Vamos deixar ali numa casa Só num jeito Parece que o bichão já comeu hoje Ah, o bichão que tá velhado A gente não é muito velhado que ele Galera, o jumento é pro mato, pô Que pulmato que é? Galera, o jumento Ah, bichão O bichão que é? Leandro, o jumento é pro mato Sai fora, galera Sabe o que era um jumento? É um jumento É um jumento Bora, entra aí logo Ah, bichão Tu vai botar o jumento dentro da casa Será que ele vai gostar do presente? Tu vai botar o jumento dentro da casa dos outros Tu vai botar o jumento dentro da casa Tu vai botar o jumento dentro da casa É Guarda galinha, pô É, pega tudo Agora, amarra aí Já quer pra mãe me matar, é? Bota aí, amarra Ela já tá... Ela já tá por aqui comigo É, mano, certo? É, rapaz Gabriel, eu tô deixando essa jumenta Aí é jumenta, Biel Tu quer mexer com a jumenta? É Gabriel Rapaz, Gabriel Aí é a jumenta, Gabriel Ei, ei, nós tava vindo ali Mateus botando a jumenta pro mato É Mentira, Gabriel Era não, não era não Não era não Eu já tô jogando pra matar o filho Tá doido Tá gravado Tá gravado Tá Sai fora, rapaz Vambora agora chamar a Nália, né? Não, vamo conversar logo com ela Dizendo que tem um presente Não, tá bom Aí é o melhor presente que a Nália vai ganhar na vida É isso aí Você não vai ganhar mais nada É o melhor presente que eu tô dando pra Nália É isso aí O melhor do melhor O melhor do melhor O melhor do 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 meu Eita Será que ela arrego ferra? Hum Não Mas é só ver Vou botar a manta dela pra ali ó Precisa ir funcionando Gabriel Tem que ficar de verdade Hum Ei rapaz, bora não arranver direito, deixa ai viu, deixa ai Eu vou te dar um presente pra tu, vou dar um presente de coração, bora Vai Você sentou oiii um presente de coração, bora É um presente Esseida aqui é o iphone É porque tu gosta dela, né Matheus? Você já deu um fuleira. Não. É não. Relaxa. Tu tá, tu tá, tu tá que eu gosto de tu... Tu sabe que nós... Eu tô te dando pra gente de coração, Nath. De coração. Meu irmão... Olha esse iPhone aí. Se vocês tiverem alguma coisa comigo, eu ramo aqui. Não, rapaz. Meu irmão não faz isso que eu faço por tu. Meu irmão. Ainda acho que tu aprontou hoje comigo. Sim. Relaxa, rapaz. Tu vai gostar, Nath. Eu tô com essa irmã. Tu vai gostar de nós. Relaxa, mulher. Essa moto aqui não vale nada a fichu que eu tenho ali pra tu dela. Não, ficha o presente que eu vou te dar. Tu não sabe o negócio de tu? Aí tem que dar um presente bom. O presente que eu vou te dar vale mais do que a moto que eu vou te dar. Eu te matei o teu Iphone. Eu tiro o teu moto dali e matei. Tira, Gabriel. Tira o que é pra tu, Gabriel. Não tá aí? Bora. Foi, tu tá com medo, Naya. Bora, Naya. Não, me solta. Bora, Naya. Vai, Naya. Se tu quiser matar de nas galinhas, eu te matei. Se tu quiser matar de nas galinhas, eu te matei. Não, deixa ela abrir, deixa ela abrir, Marta. Deixa ela abrir, deixa ela abrir. Deixa ela abrir, deixa ela abrir. Tá com aparada? Tu te respeite nas galinhas. Deixa ela abrir, Matei. Deixa ela abrir, vai. Pega a galinha, tu. Vai, bebê. Não. Presenta. É o jumento, mano. É o jumento, mano. Olha aí, não diz para tu que vale mais do que tua moto. E tu não agradecer, não? Não precisa botar garfo nem nada. Tu fica aqui de parede com ele, você tem um casal bonito. Dois jumentos juntos, vai. Aí é uma gilmeta, nao! Pô, Ritão, dá certo em quando, galera! E tu não agradece não, não? Só dá uma voltinha, bora! Nao, tu não agradecei a Mateus, não, por um presente? É uma voltinha de gilmeta, o que é que custa? Agradece, nao! Não agradece a Mateus por um presente? Bora, nao! Dá um abraço nele! Obrigado! Eu vou até sair da minha frente! Ai, um presente aí tu não vai reclamar, nao! Ela gostou do presente! Só vou aqui do primeiro! Bora! Sabe? Sabe nós dois, bora! Ela gostou! Não, me solta! Me solta! Me solta! Ela gostou do presente! Tu não vai pra onde, nao? Tu não lhe arra teu presente, não! Me solta, menino! É um macaque! Me solta! Ajuda aqui, Gabriel! Ô, Gabriel Mudo! Vai, Gabriel! Tu não lhe arra teu presente! Ai, meu pé! Cubo! Tu não lhe arra teu presente, não! Sim, a macaqueira do seu presente aí, ó! Não! Leva teu presente! Pera, eu não quero ficar aqui! Que mais o presente! Ai! Leva teu presente! Sai daqui, ô meu Deus do céu! Leva teu presente! 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 Ela gostou do presente! Ela tá muito sorrindo! Leva teu presente! Leva teu presente! Vamos dar uma volta de um metro nós dois! Não quero dar uma volta de um metro nós dois! Não quero dar uma volta de um metro nós dois! Eu tenho aqui no mundo mesmo! Põe, tem que comer de raio! Bora! Se eu roubo de um jumento, o jumento faltou! Porra, muita! Porra! Porra, muita! Sai, Matheus! Eu não tô brincando ali não! Sai! Bora, Matheus! É rapidinho! Eu não quero ir! É uma volta de jumento! Eu não quero! Não quero! Eu não quero! Eu não quero ir de jumento! Vou dar um muro! Pode encerrar o vídeo aí! Eu vou... Não vou encerrar a porta... Porra, deixa eu lá! A pessoa tá ali pra nascer da gente! Deita um pouquinho! Não tem um minuto de paz! Sai! Nália, eu vou deixar teu presente lá, viu? Bota dentro da casa dela! Nália, leva teu presente, Nália! Nália! Ei, Nália! Eu errei teu presente! Tu olha na boia, Beto! Eu não! Porra, Matheus! Deixa eu não deixar o presente lá na porra dela agora! Ela gostou! Eu sabia que ela não ia gostar! Não, ela gostou! Ela foi pra você gostar! Ela gostou! Ela disse que é pra ela! Amor! Amor desse jeito! Nem agradeceu, hein, Matheus! Nem agradeceu! Tá vendo, galera? Minha irmã é ruim! A gente faz de tudo pra ela! E ela faz isso aí comigo! Tá vendo? Ralenta! Um braço! Não pense grato! Calma, vem tocando! É o peito! Colou a desenho com ele, vai ave aí, vai! vai vai vai! Não tem a pressa! belémся! Mas se muda! Aica!! Que lenda vai! Vai, vai, vai! Muito o que? Tritúbito! Pega aí! Rapada! E o vídeo? Ei, encerra o vídeo aí, agora! Encerra o vídeo! Vambora! Põe sai do meu! Muita para lá, vai! Ah, muda! É pra ali! É pra ali! Ei, encerra o meu! Tira o meu! Não, Gabriel! Não, Gabriel! É pra... Rapada! Vai, vai, é pra ali! Vai, é pra ali! Amor, amor! Amor, amor! Amor! Vai na cura, agora vai! 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 Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, sai! É pra aí, hein, Matheus! Vai, agora a muda! Muita, muda! Muita que ele tá reto! Vou não! A muda! Sai do meu! Gabriel! Põe! 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 Põe a muda, a muda! Põe a muda, rapaz! Vamos encerrar o vídeo! Encerrar o vídeo, ela não vai sair pra fora mais não, porque eu tava valendo! Põe! Põe! Queria ter uma moto, Matheus! Põe a minha moto mesmo, né? Gabriel! Vai! Imagina que tu deixa a nega pegar a minha moto não! Vai! Não ta reto mais tu não! Galera, esse foi o vídeo! Compartilha aí! Não, bora botar pra ela! Tá? Vai! Tu bota ele lá dentro e ela te mata! Ative o sininho! E até o próximo vídeo! É!